E aí, irmã. Tá tudo bem com você? Tá. Irmã Iris! É você? Sim. Eu não me apresentei. É o meu primeiro dia na Companhia 8 da Força Especial de Bombeiros. Sou Shinra Kusakabe, da terceira geração. Eu sou o capitão da Companhia 8 da Força Especial de Bombeiros. Sou o Akitaru Obi. Você não deixou de treinar nem pra se apresentar. Que grosseria. Você acha? Meu nome é Takerissa Rinala. Sou o tenente dessa bagunça que é a Companhia 8. Diz aí, ô Shinra. Por que você estava sorrindo na foto do currículo? Muito obrigada por sua ajuda mais cedo. Não foi nada. Eu ajustei a barra da sua calça. Assim você consegue usar o seu poder. Me fala se o comprimento ficou bom. Ficou. Valeu aí. Mas que cheirosa. Você nunca sentiu o cheiro de uma mulher molhada? Eu vou te mostrar a diferença entre os nossos poderes. O meu nome é Arthur Boyle. O Cavaleiro Rei. Essas donzelas são as princesas do castelo? Já sei. Você é um soldado bombeiro de terceira geração que veio se alistar. Shinra, você conhece ele? Conheço. Você também é popular, Shinra. Vai lá. Faz aquele seu sorriso esquisito. Capeta. Ô, folgado! Deixa meu capitão em paz, dá meia volta e toma seu rumo! Ai, desculpa! Foi mal aí. Arrindo do que, hein, seu bafaca? E aí, como foi? Olha, eu vou te falar. Esse negócio que eu pedi tá fazendo umas coisas legais. A Companhia 8 da Força Especial de Bombeiros é aquela do diabo? Eu dei uma boa pesquisada neles. Ah, olha só que maravilha. Quer dizer que esse capitão aí é o modelo ideal de bombeiro. Essa Companhia 8 tá toda em cima do caráter e do carisma desse Capitão Obi. Achei bem legal. Você disse que o seu nome é Shinra, não é? Você tem alguma ideia de quantos incêndios acontecem anualmente? Olha, eu sinto muito. Mas eu não me lembro do que aconteceu 12 anos atrás. Já vamos começar. Deve ir se preparar. Nossa, foi muito diferente. Lugar de cascalho no chão mesmo. Mas que saco! O seu corpo de cascalho vai ficando febril com o calor que eu vou gerando. Quem diria que o herói que chegou aqui cheio de si cairia feito um saco de batata por causa de uma febre ridícula. Então vocês que são os novatos? Aff, eu acho que até a bosta de vocês é uma bosta. Vocês são os bostas, seus bostas. E você tem carinha de bunda. E sua bunda deve ter uma cara de bunda também. Seu bundão! Como é que é? Tem fogo saindo de mim também. Eu quero apagar esse fogo aqui. Boa! Nada mal! Queima, queima, fogaréu! Não é isso que eu quero! Não é isso que eu quero fazer! Ai, ai, tá quente! Beleza, muito bom mesmo, Jamanta! Agora eu quero ver você atacando fogo em tudo! Quando me provocam é isso que acontece! Saca só esse calorão! Tá mandando muito bem nesses tiros, Jamanta! Os velhos soldados não podem simplesmente desaparecer. E o seu olho direito está bem? E esses terremotos não significam que... Eu não queria que o Shinga Kusakabe viesse para cá. As companhias da Força Especial de Bombeiros devem prender essa tão evangelista por traição! É sério que não aguenta essa ladainha de grande sol! Benimaru Shimon! Benimaru Shimon! Mas que desrespeito é esse? Gustav Honda vai fazer você se desculpar com o Imperador! Menos aí, ô Honda, Gustav! E o meu nome é Shimon Benimaru, beleza? Nome de proto-nacionalista. É proto-nacionalista? A evangelista está buscando explosões à dola. A explosão à dola é uma chama de alta pureza. Mas a diferença dela para uma chama comum não pode ser explicada cientificamente. Será que é isso que ela quer descobrir? A evangelista vai vir atrás do Kusakabe. Vamos esconder ele? Oba! Eu adoro o daifuku daquela velhinha! Acho que gente velha que não faz daifuku deveria morrer! Que delícia! É a última coisa que aquela velha tem de bom! Agora ela já pode deitar e morrer! Recebemos uma mensagem da Companhia 8 agora há pouco. Eles querem vasculhar nosso território atrás da tal da evangelista. Que preguiça! Nem responde! Ah, não! Não é máquina! Essa é a Lisa, que mora com o Vulcan! Aí, Yu! Não é pra deixar a FEP entrar aqui, caramba! Tá doendo! Tá doendo! Beleza! Tá prontinho! Por que você chutou aquela parada depois de ficar pronto? Desse jeito vai quebrar! Uma máquina que quebra tão fácil assim não é uma máquina que preste! Aliás, quem disse que vocês poderiam entrar aqui? Tá bom, calma aí, cara! Oi, Yu! O que você tá fazendo? Tem convidados aqui! Traz um chazinho! Ninguém vai confiar em ninguém no meio do caos das chamas e dos impostores. Eles vão aprender que só podem confiar no Sol, apenas no Sol. A Sakusa é um lugar de poder. É capaz de aparecer alguém incompatível. Talvez outro demônio acabe nascendo. Vamos usar essa confusão pra pegar a Companhia 8. Agora. Uma conexão à Dola. Eu sabia. Você não pertence à Força de Bombeiros. Como é que é? Escuta, Diabo. As suas chamas vão acabar com a sua humanidade. Então vocês serão as primeiras. Hoje o dia será longo. Assalto. Esse é o nome da pessoa que vai matar vocês. Eu vou sem dó nem piedade. Miragem. Espere aqui e proteja esse perímetro. Entendido. Eu vou matar as pessoas que estão lá dentro. Já entendi. Foi isso que a evangelista quis dizer quando falou que eu o reconheceria. Esse homem é meu irmão mais velho. Isso é muito difícil de descrever. Mas meu único sentimento no momento é o de repulsa. Você vai vir com um agente. Homem da explosão à Dola.